Que maravilha, a Play Store agora tem o Gemini, o Google liberou o download do aplicativo em português na Play Store, os usuários ganham a possibilidade de definir o chatbot como assistente digital padrão no lugar do Google Assistente, vou estar deixando o link na descrição do vídeo para você ter acesso direto ao aplicativo, clicou no aplicativo aqui, clica para instalar, vou descer aqui um pouquinho a rolagem para a gente conhecer mais um pouco, vindo aqui na parte de segurança, os dados coletados, todas as informações necessárias, ele já está com avaliação de 4.7, está bem interessante a avaliação dele, e está com mais de 500 mil downloads concluídas, possivelmente em breve eles devem lançar a versão beta disso aqui, Então é interessante sempre acompanhar se lançou ou não, se lançar vocês já colocam aí para ser beta do aplicativo, vamos conhecer o aplicativo, vamos clicar sobre ele, mude do Google Assistente para o Google Gemini, Quando você muda para o Gemini, o Google Assistente não será mais o assistente ativo nesse dispositivo, o Gemini não é compatível com todos os recursos do Google Assistente, Fique para o Assistente, usar as rotinas do Assistente e traduzir conversas em tempo real, quando você muda para o Gemini, você cria imagens personalizadas, escreve e-mails, postagens e etc, aprende de forma prática, define alertas, timing e lembretes e muito mais, Você pode colocar agora não, ou clicar aqui para trocar, ler as informações gerais para acessar o Gemini, o Gemini cuida das tarefas do seu dispositivo, se você aceitar o Gemini, vai substituir o Google Assistente nesse dispositivo, Ele pode resolver questões diretamente na tela, além de responder o comando de voz, como ler ou enviar mensagem, ele também responde aos comandos de Viva Voz com o Ok Google e o Voice Match do Google Assistente, meu inglês é ótimo né? Você pode desativar o Google Assistente em configurações, e aqui ó, ative o Google Gemini, usada para aprimorar o serviço, tem algumas informações ali, a gente vai clicar aqui para concordar com essa informação, E já entramos aqui no Google Gemini, você pode trocar de conta se assim você é necessário, eu só estou mostrando aqui, que já lançou o Google Gemini, eu posso fazer vídeos falando sobre o assunto, em específico, o que cada função pode fazer, Mas isso aí pode ficar para um outro vídeo, uma outra oportunidade, certo? Tem dúvidas sobre algo, use o campo de comentário do vídeo, para tirar a sua dúvida, não esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o teu gostei, isso é muito importante para o crescimento do canal, Compartilhe o vídeo em suas redes sociais, caso queira se tornar membro, ou seja membro, está logo aqui abaixo, se você tem acesso antecipado a vídeos aqui do canal, primeiro sai para os membros, depois para o público em geral.